Música Boa tarde, está no ar o Plano Notícias deste sábado, dia 11 de dezembro. A Secretaria Municipal de Esportes realiza hoje o torneio de futsal URCP 40 Anos e Ação Social Esporte. Ao todo serão sete equipes participantes, divididas em duas chaves, que vão jogar entre si em rodízio. Serão conferidos troféus para os campeões e vice-campeões da competição, de acordo com o Secretário Municipal de Esportes, Fernando Santos. Essa é uma competição comemorativa que tem o intuito em fechar o ano esportivo e também a alusão aos 40 anos do URCP. Na oportunidade também será prestada uma homenagem a Lolo, referência entre as escolinhas de futebol na história esportiva de Poços de Caldas. E ainda no esporte, porque amanhã vai acontecer um evento que vai reunir a seleção dos amigos do Zico contra a seleção de futebol de Poços. O projeto tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que foi contatada por um representante do ex-jogador e hoje treinador Zico, para ter o evento realizado na cidade. De acordo com o Secretário de Esportes, a partida vai contar com a participação de ex-jogadores, como Adilho, Nunes, Moser, Atirson, Valber, Júnior Baiano, todos com passagens vitoriosas, vestindo a camisa do Flamengo e também da seleção brasileira. A equipe que vai representar Poços de Caldas será montada pela Secretaria de Esportes. Além disso, o evento também terá um jogo eliminatório, entre a seleção feminina de Poços, que será representada pelas jogadoras do Greminho, que vai jogar contra os Gigantes do Norte. Uma equipe do Belém do Pará, formado somente por anões, que viaja o Brasil desde 2007 para jogar amistosos contra times de criança e também equipes femininas. Inclusive, o time tem a maior inspiração, o Zico, e por isso sempre está envolvida em eventos e partidas como essa. O repórter Pedro Magalhães conversou com o secretário de Esportes, Fernando Santos, e traz mais detalhes para a gente. Acontece neste domingo, dia 12, em Poços de Caldas, o Jogo dos Campeões, que contará com duas partidas. Uma delas é entre a seleção dos amigos do Zico contra os amigos aqui da cidade de Poços de Caldas. Quem está ao meu lado para explicar mais sobre esse jogo que vai acontecer no domingo é o secretário de Esportes aqui da cidade, Fernando Henrique dos Santos, o Pelezinho. Preza em conta para a gente como surgiu essa oportunidade de fazer esse evento para vocês e como vai ser. Bom, na verdade, é um final de semana super movimentado, graças a Deus, Poços, em muitas atividades. E no domingo, encerrando as atividades do Ronaldão, porque depois a Caldeia se assume para a preparação para o Mineiro. Nós estamos encerrando as atividades do Ronaldão com uma festa super bacana, que é um jogo festivo dos amigos do Zico, com o Andrades, Nunes, Adílio, Atirso, Júnior Baiano, Valber, toda essa galera. E a preliminar, que é a primeira vez em Poços aqui, que é o Gigantes do Norte contra a seleção feminina do time do Grêmio. Então, assim, vai ser um domingo super bacana para aqueles que gostam de futebol, para aqueles que gostam dos flamenguistas e para os não-flamenguistas, para aquelas pessoas que acompanharam o Flamengo aí no auge com os grandes atletas e também com os atuais, né? Que agora é Tirso, recém-parado, Júnior Baiano, Valber, entre outros nomes aí, o futebol, o Mozart também confirmou a vinda dele. E estamos ainda um pouco ansiosos, né? Porque pode acontecer do Zico vir prestigiar também, porque tem um evento aqui em algumas cidades de Minas, e pode acontecer de também passar aqui para prestigiar o evento. Então, aproveitar para convidar todo o pessoal da região, pessoal de Poços de Calde, que vai ser um domingo super bacana. E a primeira vez, novidade para nós, que é o Jogos dos Gigantes do Norte, né? Que vai ser uma festa, uma mais aí, com a arbitragem do Margarida. E como que é a questão de entrada? É gratuito? Como que o pessoal faz? Também os horários das partidas? É um evento que é feito pela organização da Zico 10. Nós estamos dando um apoio. Tem alguns pontos de vendas do ingresso, que é na lanchonete do Calde Clube e na Escolinha Primeiro Passo, na Arena Primeiro Passo. O ingresso é no valor de R$ 20,00. E os Jogos dos Gigantes do Norte com a Seleção Feminina é às 4 horas da tarde. E em seguida é a Seleção Amigos dos R$ 10,00. E esse pessoal aí dos Gigantes do Norte, né, Pelezinho? O pessoal chama atenção realmente, porque é um time formado, todas as pessoas sofrem de nanismo, né? Então, time de anões que vai jogar contra a Seleção Feminina de Poços. Então, é algo que chama atenção também, né? Com certeza, é uma novidade. Eu mesmo, né, particularmente, não vejo a hora de ver os Jogos, eles em campo, que é super bacana. A gente que gosta de futebol e vê, né, eles com habilidades, que tem jogadores lá, né, muitos parecidos com o Petkovic, Wagner Love, Ronaldinho. Então, assim, vai ser um evento super bacana e mostrando também, né, a inclusão de todos, né? O futebol feminino, o futebol dos Gigantes do Norte, que é os anãozinhos. Então, assim, é um momento bacana pra todo mundo se divertir, aproveitar o domingo. Então, todo mundo tá um convidado aí, prestigiado. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.